Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos à Victoria 2 aqui no canal do Waka, como sempre é mais importante vocês descobrir. Galera, vamos continuar a nossa campanha, eu quero dar uma olhada aqui, como que nós somos de clergyman nessa campanha? 3.3 aqui, 3.1 aqui e aqui 1.4, então de fato nós temos que influenciar esse lugar, a nossa influência tá surtindo algum efeito, né? Tem dia que não, tem dia que tem um bom efeito inclusive, ok, eventualmente esse número aqui vai aumentar, né? Eventualmente, gostaria que fosse mais rápido, mas whatever. Nós estamos gerando 3 Research Points por dia, o que não é ruim, eu tenho 2.16 da população como clergyman, isso aqui ajuda na geração de pontos, Então nós temos um bônus de 2% por conta disso, mas eu pretendo gerar mais clergyman na nossa população, principalmente porque eu tenho que colocar, eu tenho que ter pessoas mais literadas, o que é isso? Research Points, Research Points, vamos fazer isso aqui. Eu tenho que ter pessoas mais literadas, por quê? Porque o Literacy ali, tá? Ele gera exatamente Research Points, vocês podem ver ali, por causa do meu Literacy eu tenho mais 0.46, e esse bônus ele pode subir. Então, no total, no final das contas nós estamos gerando 4.57 Research Points por dia. Galera, eu quero dar uma olhada aqui, eu ainda tenho um tratado de paz com o Japão, vai até 54, então isso tá ok, não pretendo justificar neles ainda, Simplesmente porque não dá, né? Nem que eu não pretendo, não dá pra eu tentar justificar neles ainda. Então o que eu vou fazer, galera, é continuar construindo nosso exército, 1, 2, 3, 4, o que é isso? 5, 6, 7, 8, 9, e uma cavalaria. Ok, quem é você? Luan? Luan pra Ban, quem que é esse cara? Luan? Ah, eu vou ser, ok. É, não. Não quero virar seu amigo, não. Mais modificador de Research, galera. Da militância, mas ok, eu aceito. Não tem problema nenhum, até por... Nossa, militância tá um pouco alta, na verdade, sim. Não, pera, eu olhei o negócio errado. A militância é essa aqui. Não, o que? Cadê a militância? Meu Deus, não sei jogar isso mais. Aqui, whatever, é isso aqui. Ah, na verdade não tá tão alta se nós formos basear na quantidade de população que nós temos, né? Tá bem tranquilo, na verdade. Eu não vou fazer surpresa em ninguém, não. Se esses caras se rebelarem, eu simplesmente vou... Usar as minhas armas. Galera, a Dainan tá oferecendo aliança. Não tem muito por que eu não aceitar. Eu não pretendo atacar essa região por enquanto, né? A região que mais me interessa aqui é a região de Johor. E eu, sinceramente, não sei se vai dar tempo de atacar ela. Então, eu vou aceitar, simplesmente porque não tem por que eu não aceitar, galera. Simplesmente por isso. Que isso? Aristocratas, as reformas. Ok. Whatever. Pessoal querendo reforma. Na política. Eu nem posso passar reformas ainda. Então, que é de boi, galera. Que é de boi. Como é que tá a minha... Minha research point? Tá baixo. Preciso de mais. Preciso de bem mais do que isso, né? Provavelmente o próximo que eu vou pegar isso aqui for in training. Porque isso aqui me dá mais 25% de bônus quando eu conquistar de novo, tá, galera? Como eu pretendo continuar atacando o Japão, isso aqui faz algum sentido. E nós vamos pra 35 pontos de westernize dessa forma, né? Eu tenho que ficar sempre olhando quantos pontos cada uma dessas coisas vai me dar pra que eu não vá acima do necessário, né? Uma das coisas que seria bem interessante pegar, na verdade, seria isso aqui, ó. Reforma da educação. Ah, eu já peguei. Eu já peguei reforma da educação. Ah, não. Então, ok. Mais research, galera. Eu tô começando a me preocupar porque esse pop militants tá começando a ficar perigoso. Olha só. A média da nossa militância é pra nossa população. Ela tá subindo, tá vendo, galera? Muito por causa da western influence, né? E eu não tenho nada que combata isso. E o pior é que como jogador eu não me lembro exatamente o que vai combater isso, galera. Sinceramente, não me lembro. Deixa eu diminuir um pouquinho mais as tarifas aqui. Acho que isso vai machucar um pouquinho menos a população. Eu vou diminuir um pouquinho aqui também. Ok. A gente tá ganhando muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Não que dinheiro seja ruim. Eventualmente, o dinheiro vai ser ótimo, na verdade, mas... Enquanto, eu não preciso disso tudo. Deixa eu colocar dois desses caras aqui pra trás. Fechar isso aqui. Você, por favor, pode vir pra cá, talvez. Pra cá. Pronto. Isso é melhor. Ok. Galera, eu tô com alguns pontos diplomáticos aqui. Eu vou continuar melhorando a minha relação com a Coreia. Ela é o mais próximo que eu tenho de ter amigos aqui. Com a Russia. Ok. E com United Kingdom. Ok. Cadê meus pontos? Eu não tenho um ponto suficiente? É isso. Então, com United Kingdom, mais tarde. É isso. Galera, a nossa eficiência administrativa tá muito boa, tá vendo? E ela tá subindo. Eu vou deixar ela subir. Quero esses níveis aqui lá em 95%. Em 90%, alguma coisa bem alta assim. E conforme nossa eficiência administrativa vai subindo, Repara na quantidade de grana que a gente tá fazendo. Eu já diminuí as tarifas em relação ao que nós tínhamos. Eu já posso diminuir aqui de novo sem grandes problemas, né? Então, tem isso, galera. Quanto maior a sua eficiência administrativa, melhor, tá? Tenha isso em mente. É bem importante ter isso em mente. Não tenho nenhum capitalista, mas eu tenho vários aristocratas. Ok. Por enquanto tá ok, galera. Por enquanto tá sossegado. Tá controlado aqui. Esse maldito coisa de novo. Anti-manchu-ting. Dá pra parar? Esse vento tá começando a machucar aqui. E uma das coisas que tá me incomodando bastante é que, por mais que eu tenha prestígio, por mais que as coisas estejam acontecendo, eu não consigo produzir com voz, galera. Eu adoraria conseguir produzir fábricas nesse momento, mas... Enquanto eu não for civilizada, eu não vou conseguir produzir fábricas. E é isso. Não tem muito que eu possa fazer, né? Essa guerra contra o Japão aqui, ela vai ser... Ela vai ser pesada. Eu adoraria ver que tipo de exército que ele tem ali. Eu não acho que seja possível. Esse cara tem infantaria ou sem infantaria. Sem regulares, regulares. Infantaria, regulares, regulares. Infantaria, irregulares, irregulares, irregulares. Eu provavelmente vou ter que trazer mais soldados pra cá. E eu já estava imaginando isso, galera. Eventualmente eu vou fazer isso, tá? Vou até colocar, posicionar meus caras aqui. Isso aqui tudo são exércitos novos que eu acabei de criar, tá? E eu criei justamente porque eu sei que eu terei que dar uma ajuda aqui na guerra contra o Japão. Pra tentar conquistar o Japão o mais rápido possível. E não dá tempo dos Estados Unidos se envolver. Ou se ele se envolver, não dá tempo dele chegar aqui, né? Na próxima guerra contra o Japão, não vai dar pra ser ambicioso também, né? Porque se eu for ambicioso, não vai dar tempo de fazer a SIG na velocidade correta. Os Estados Unidos vão chegar e com certeza o exército dos Estados Unidos é mais forte do que o meu. Vocês podem ter absoluta certeza e isso vai me complicar. O Japão já está parcialmente westernizado, o que também complica a minha vida, tá? O que também complica a minha vida. Eu tenho que continuar atacando ele aqui e continuar machucando ele aqui. Deixa eu ver de população. Então, os lugares mais populosos, de certa forma, já pertencem a gente, né? Talvez o mais populoso agora seja esse estado aqui, que eu não vou conseguir pegar por enquanto. Eu vou ter que estudar aqui pra ver qual região compensa pegar. Estou com a impressão que talvez seja exatamente esse estado aqui, ao invés desse. Não, esse aqui é mais populoso. É, definitivamente esse aqui é mais populoso. Aqui tem um, dois, três estados de duzentos mil. Praticamente duzentos mil. Aqui tem cento e noventa, mas praticamente duzentos. Com três estados de duzentos, mais cem, mais quase duzentos. Esse estado aqui, com certeza, se bem que esse aqui também é bem populoso. Definitivamente essa ilha aqui, ela é mais populosa. Então, acho que vale mais a pena pegar esse estado aqui, que pegar qualquer outro. Justamente porque esse estado aqui tem mais população. Significa enfraquecer, querendo ou não, mais o Japão, né? Olha, essa região aqui, isso aqui é canto. Deixa eu olhar esses estados. Isso aqui é canto. Isso aqui é tudo canto aqui. Isso aqui é todo um estado gigantesco chamado canto. Isso aqui é um estado toroco. Mas só tem duas províncias, então talvez não vá... Ah, não, tem mais. Aqui tem sulfor. Hum, esse RGO aqui, ele é extremamente valioso, galera. I don't know. Agora eu confesso que eu fiquei em dúvida. Sulfor é muito forte. Muito bom de ter de início. I don't know. Eu não sei se eu vou declarar por aquilo ali ou por esse lugar aqui. Porque esse lugar aqui tem mais população. Não sei, galera. Vamos ver. Galera, eu posso pegar meu próximo nível e eu vou pegar militar reforms mesmo. Eu estou com muita vontade de pegar algumas reformas aqui. Por exemplo, Transported System seria interessante porque habilitaria minhas primeiras railroads. Eu tenho grana para fazer isso. E ainda me daria bastante progresso na minha civilização. Isso aqui, Industrial Progress, também me daria um bom progresso na civilização. E habilitaria, por exemplo, a construção de fabric, que é um RGO, que é um produto bem interessante de se vender, né? Industrial Construction vai mais ou menos no mesmo sentido, mas eu fabricaria cimento, tá? Então, essa parte aqui, Industrial, ela seria muito boa. Contudo, eu não preciso de grana, galera. O que eu preciso é o externizar o mais rápido possível. Então, se essas coisas não me dão o externização o mais rápido possível, é melhor eu pegar isso aqui, que vai me dar os six points quando eu conquistar um lugar. Até porque eu pretendo declarar guerra sim no Japão, né? Então, é melhor que eu tenha o meu exército um pouco mais preparado pra isso. Vamos pegar isso aqui. Eu estou construindo o exército aqui sem parar, porque eu sei que essa próxima guerra contra o Japão vai ser bem pesada, galera. Olha só. E aqui tem mais 27k. Meu cavalinho deve estar vindo por aí. Ele já foi criado em algum lugar, eu só não estou vendo ele. Cadê meu cavalo? Ué? Roubaram meu cavalo. Tem... Por que que tem dois cavalos? Vou fazer o seguinte. Me dá um cavalo aí, porque... O cavalo que eu tinha que ter ali roubaram. Ok. Vocês todos venham pra cá. E é isso. Galera, eu vou começar a justificativa aqui contra o Japão. Eu estou com 25... Com 15 pontos de infâmia. 25 é a margem ruim. Então, se eu for pegar o right away, vai ser bem ruim, que eu vou estar acima de 25 de infâmia. Provavelmente todo mundo vai declarar guerra em mim. Ah... Mas... Se demorar pelo menos um pouquinho, isso vai estar ok. Então... Sei lá. O dado está lançado... Por enquanto, né? E enquanto isso também eu vou carregar exércitos de um lado pro outro aqui. Eu quero deixar esses caras o mais... Bem preparados possível. Pra que eu consiga declarar... Pra que eu consiga ter uma guerra... Tranquila. Em relação ao Japão aqui, né? Deixa eu colocar esses soldados aqui. Vocês são regulares? São. Vocês não são. Vocês são. Então... E vocês aqui embaixo? Isso aqui também é regular. Se eu venho pra cá, eu vou colocar infantaria normal ali. Por enquanto é isso. Causas belas que existe um speed de menos 25%, que é uma porcaria. Significa que vai demorar mais, tá? Nada bom pra gente. Mas está ok. Galera, outra coisa que eu vou fazer aqui é gastar o máximo possível no meu exército, né? Vou ter que tarifar um pouquinho mais aqui a galera. Pra pagar esse exército. Mas... Por enquanto está ok também. Trazer você pra cá. Deixa eu numerar isso aqui como Ctrl 1. E... Esse 1 ele vem pra cá. Porque eu vou colocar os dois exércitos de uma vez dentro desse barco e trazer pra cá. E aí. Fomos detectados com 8.3 de infâmia. Mas isso é sossegado, né? Eu estou de boa. 8.3 eu estou sossegado porque... Basicamente não é problema pra gente. Fazer esses caras pra cá. Ok, galera. É hora de atacar. E eu acho que eu vou atacar por essa região aqui mesmo. Kyushu, tá? Acho que Kyushu é o melhor lugar. Eu espero que os Estados Unidos não se envolvam. De verdade, né? Eu espero. Talvez ele se envolva. I don't know. Eu acho que ele vai se envolver. Mas tudo bem. O segredo aqui é tentar fazer... Seige o mais rápido possível, né? Então, a primeira coisa que eu quero fazer é você ir pra cá, você ir pra cá. Depois vocês já vão vir... Descer direto pra cá. Você vai engajar com esse cara aqui. Você vai vir pra cá também. E você vai vir pra cá e pra cá. Você vai vir pra cá. E pra cá. E você talvez pra cá. Perfeito. Todos esses caras pra lá. Você vem engajar com esse cara. Você vai junto. Vocês dois tem defesa? Sim. Então, na verdade, você vem pra cá. Você vem pra cá. Você vem fazer essa siege aqui. Você aqui e o outro aqui. E esses dois aqui também subam pra ajudar nas guerras. Você fica em medo pra fazer siege. Vamos ver o que vai rolar, galera. Vamos ver se isso vai dar bom. Tem que controlar isso aqui bem direitinho. Eu peguei eles com a moral baixa, o que é bom. O que é bem bom pra falar a verdade. Os caras aqui deram uma fugida. Vocês estão indo pra me... Tô... E no dia 8 de outubro. Eu vou esperar. Mais um dia. Calma. Ok. Agora eu vou tentar pegar eles. Dia 14 eu chego lá no dia 13. Perfeito. A gente vai conseguir engajar com ele. Ganhei a minha primeira batalha. Você vem pra cá. E você vem pra cá direto. Pode ser pra cá e pra cá e pra cá. Mas eu cancelei o... O andar da carruagem dele aqui, né? Que é uma porcaria. Vocês dois... Um deles vem pra cá pra fazer siege. Tem que ficar de olho aqui, né? Importantíssimo. Vocês também vêm pra cá. Esse exército aqui é de regulares, irregulares. Sem infantaria normal. Ok. Os Estados Unidos ainda não se envolveu. Que é bom. O segredo aqui é fazer sieges rápidas. Esse cara aqui perdeu de novo. Quero que todos vocês venham pra cá. Menos um. Deixa o exército menor aqui, talvez. Eu não tenho sido a melhor opção, mas tudo bem. Você tá indo pra onde? Eu vou deixar esse exército mais machucado aqui e vou descer pra pegar vocês. O que que tá rolando? Se eu não vou remover a casa na aula, a relação dos Estados Unidos com o Império Chinês. Ou eu vou perder 5% da minha população? A militância tá tão alta assim? Não deveria. Não tenho a mínima ideia, galera. Sei lá. Vamos perder isso aí. Ah, uma coisa importante, galera, que faz tempo que eu não faço. Deixa eu dar uma olhada aqui em quantos clergymen eu tenho aqui. 2.6%. Acho que isso tá ok. Vou trocar o foco aqui pra Renan agora. E colocar já clergymen aqui. Perfeito. Os caras estão recuperando exércitos. Porcarinha. Não queria perder esse exército aqui, mas agora eu vou sacrificar ele. Mas que eu não quero parar esse ataque aqui também. Vocês, eu quero um aqui. E eu quero um outro aqui. Espalhar essas SIS. Ganhei o meu combate aqui embaixo. Aqui eu vou deixar o exército menor. Vocês vêm pra cá. E vocês depois vêm pra cá. Vamos fazer SIS em toda essa região aqui. Esse combate que ainda tá indo. Aparentemente eu estou ganhando. Acabei chegando aqui dando reforço, que é maravilhoso. Isso aqui não para, né, galera? Meu Deus do céu. Esse cara ficou aqui. Vamos pegar ele. E você depois volta. Você já pode vir pra cá. O combate lá embaixo terminou. Você vem pra cá. Você agora tá fugindo pra Shiba. Quantos exércitos eu tenho aqui? Vou deixar esse cara aqui pra trás. Vou em Shiba. Ajudar no combate. Continuar perseguindo esse cara. Aproveitar que a moral dele tá baixa. Os caras aqui já terminaram essa SIS. Você vem pra cá. Você vem pra cá. E aí, Japão? Que tal se entregar? Ainda não se entrega. Ok. Eu ainda não fiz SIS na capital deles. Provavelmente se eu tivesse pego a capital, eles já estariam se entregando nesse momento. Mas tudo bem eles ainda não estarem se entregando. Você tá indo pra onde? Pra Hiroshima. Ok? Vamos pra Hiroshima. Você tá vindo pra Yamagashi. Vem pra cá e depois pra Yamagashi. Desses caras, você vai fazer isso. Vai subir pra cá. E você vai vir pra cá e depois voltar. Você, por favor, pode descer pra cá. E esse cara aqui que tá terminando a SIS dele. Perfeito. Pode vir pra cá. Japão, e aí? Ainda não? Ok. As you wish. Você que manda. Precisa de mais pessoas aqui em EDU. Pra fazer essa SIS mais rápida. Galera, pelo menos, os Estados Unidos foi meio franga, né? E não entrou na guerra. Foi um pouco de sorte e um pouco... Eu pensei que ele não faria isso mesmo. Dado que... Sei lá. Todas as vezes que eu tive os Estados Unidos me protegendo, ele não entrou nas guerras. Basicamente isso. Ok. Deixa o tempo passar aqui. Também já foi. Vem pra cá pra ajudar nessa SIS aqui. Espero que já tá terminando a dele também. Vem pra cá agora ajudar nessa SIS aqui. Não, guys. Isso foi o Upper House Rearranged. Ok. Pronto. Ele já quer se entregar. Não tem nada que eu consiga colocar que vale a pena como causa o SIS Belly. Porque eu vou ficar acima de 25. Mesmo o Billion que custa só 3 pontos de infâmia. Me colocarei acima da infâmia necessária, tá? Me colocarei acima de 25. E acima de 25, como eu já disse pra vocês, é bem ruim. Então, eu não vou adicionar nenhum Caus Belly. Não vale a pena. Eu simplesmente vou aceitar a proposta de paz dele. Eu acho que faz mais sentido pra mim, tá, galera? Então, vamos... Vamos aceitar a proposta de paz. Eu peguei mais um estado japonês, o que é maravilhoso. Deixa eu pegar esses caras aqui. Deixa eu rearranjar eles. Você vem pra cá, na verdade. Não vi onde ele tava indo, né? Andei muito mal. O daqui de baixo, que não tem. Então, você que tá vendo pra cá, você vem pra baixo. E pronto. Mas tá ok, hein? Deixa eu rearranjar essas tropas aqui também. Um vem pra cá. Outro pra cá. Outro pra cá. Outro pra cá. Muito microgerenciamento, né, galera? Mas é assim mesmo. Esses são os problemas dos jogos da Paradoxos. Paradoxos, principalmente os jogos mais antigos da Paradoxos. Eu não me lembro se eu mandei alguém pra Nagoya. Então, por desencargo de consciência, eu vou mandar pra outro lugar. Por garantia. Pronto. Ok. Deixa esses caras se posicionarem. E, galera, é isso, né? E nós vamos passar imediatamente mais uma reforma. Eu vou pensar em qual reforma é que nós vamos passar. Ainda não tenho exatamente certeza do que nós queremos passar aqui. Eu vou dar uma pensada, porque, de repente, eu quero simplesmente dar um boost. No nosso progresso de civilização. Sinceramente, ainda não sei, galera. Vou pensar um pouco. Galera, espero que vocês tenham gostado. Mais que um prazer ter vocês comigo. Vou encerrar esse episódio por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Fico por dentro de todo o conteúdo que eu trago pra vocês. Tem muito conteúdo, principalmente de grande strategy aqui no canal. Aquele abração do Aka. Até mais. Tchau, tchau.